Música Seja muito bem-vindo ao Hiper Show, lugar onde você assiste aos melhores shows sem sair de casa. E hoje a gente mostra toda a brasilidade de Moraes Moreira. Tá aí, brasilidade. Essa é uma boa palavra para descrever a música de Moraes. Uma mistura de ritmos como frevo, forró, rock, samba, choro e até mesmo música erudita. Moraes Moreira possui 40 discos gravados e o show de hoje mostra um repertório com clássicos dos novos baianos e também da carreira solo do cantor. Um Hiper Show pra você! Boa noite! Prazer mais uma vez aqui no Palácio das Artes. Boa noite! 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 O maraca domingo, o perigo na rua O brinquedo menino, a morena do rio Pela morena eu passo a molha do rio Eu não posso com um simples riqueiro Eu me passo, me quebro, entrego ouro Mas se é só porque ela assina que é tola Só porque eu sou baiano Mas se é só porque ela assina que é tola Só porque eu sou baiano Vê está tu, vê está tu Não vive nesse mundo Vê está tu, vê está tu Se não há outro mundo Por que não viver Não viver nesse mundo Por que não viver Se não há outro mundo Por que não viver Não viver nesse mundo Por que não viver Se não há outro mundo E pra ter outro mundo É preciso necessário Viver, viver contanto em qualquer coisa Olha só, olha o sol O maracan do mil O perigo na rua O brinquedo menino A morina do rio Pela morina eu passo Manda olhar do rio Eu não posso com um simples requebro Eu me passo, me quebro e entrego o ouro Mas isso é só porque ela se degrede toda Só porque eu sou baiano Mas isso é só porque ela se degrede toda Só porque eu sou baiano Vê está tu, vê está tu 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 Amém. Chegou a hora dessa gente bronzeirada mostrando seu valor Teu filha bem, eu fui pedir a paloeira para me ajudar Salve o morro do vinte e penduração Eu quero ver, eu quero ver o tio santo ao capandeiro para o munçambar O tio santo está querendo conhecer a nossa barucada Ela está dizendo que o bolho da baiana bilhou no seu prato Vai entrar no dos gols, a cara chama e dá barato Na casa branca já cançou a batucada de ouro, me diga Brasil Esquentai, me iluminai, que nóis A quem sabe diferente, não traz tegas contra a gente Um batu que te mata Oi, batucada Que é um de vossos valores Pastorinhas e cantores Expressão que não tem para o meu Brasil Iluminai os tequenos que nós queremos sambar Iluminai os tequenos que nós queremos sambar Chegou a hora dessa gente bandirando a mostrar seu valor Teu filha venha me pedir a padroeira para me ajudar Salve o morro do vinte e penduração Eu quero ver, eu quero ver o tio santo ao capandeiro para o munçambar O tio santo está querendo conhecer a nossa barucada Que diz que o morro do vinte e penduração Anda dizendo que o morro da baiana melhorou seu prato Vai entrar no dos gols, a cara chama e dá barato Na casa branca já cançou a batucada de ouro, me diga Brasil Sim, barzinhos, quem tá aí vocês? Iluminai os tequenos que nós queremos sambar Há quem sabe diferente, em contato te pega a sua outra gente Um batu que te mata Oi, batucada reúne e une vossos valores Pastorinhas e cantores Expressão que não tem para o meu Brasil Eu quero ver o samba Queremos sambar Queremos, queremos, queremos sambar Queremos, queremos, queremos sambar Queremos, queremos, queremos sambar Obrigado Quando cheguei tudo, tudo, tudo estava virado Apenas viro, 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 viro os olhinhos Só grito no jogo porque estou mesmo depois Depois de esgotar o tempo que eu lamento De um lado ou outro desaforo que diz O meu nariz arrebitado Vai ser No canto do cisco, no canto Olha a menina Dentro da menina A menina dança E se você fecha o olho A menina ainda dança Dentro da menina Ainda dança Até o sol raiar Até o sol raiar Até dentro de você nasci Nascer do quina Quando cheguei tudo, tudo, tudo estava virado Apenas viro, me viro Mas eu penso, mano, viro os olhinhos Quando cheguei tudo, tudo Apenas viro, me viro Mas eu mesma Só grito no jogo porque estou mesmo depois Depois de esgotar De um lado ou outro desaforo que diz O meu nariz arrebitado e não levo pra casa Mas se você vem perto eu vou lá No canto do cisco, no canto do olho A menina dança Dentro da menina A menina dança E se você fecha o olho A menina ainda dança Dentro da menina Ainda dança Até o sol raiar Até dentro de você nasci Nascer do quina Quando cheguei tudo, 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 tudo estava virado Apenas viro, me viro Mas eu penso, mano, viro os olhinhos E aí Tchau, tchau. 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 A lei natural dos encontros Eu deixo e recebo um tanto E passo aos olhos dos vestidos de idonetas Passado, presente, participo Sendo o mistério do planeta Vou mostrando como sou E vou sendo como posso Jogando meu corpo no mundo Andando por todos os cantos E pela lei natural dos encontros Eu deixo e recebo um tanto E passo aos olhos dos vestidos de idonetas Passado, presente, participo Sendo o mistério do planeta Tríplice, mistério do mundo Que passo por acendo ele No que fica em cada um No que sigo meu caminho E no ar que fez, que não assistiu Abra um parênteses, não esqueça Que independente disso Eu não passo de um malandro De um moleque do Brasil Que pegue-se dois malas Mas eu me penso sempre Com mais de um Pois ninguém vê minha sacola Vou mostrando como sou E vou sendo como posso Jogando meu corpo no mundo Andando por todos os cantos E pela lei natural dos encontros Eu deixo e recebo um tanto E passo aos olhos dos vestidos de idonetas Passado, presente, participo Sendo o mistério do planeta O tríplice, mistério do mundo E passo por acendo ele No que fica em cada um No que sigo meu caminho E no ar que fez, que não assistiu Abra um parênteses, não esqueça Que independente disso Eu não passo de um malandro De um moleque do Brasil Que pegue-se dois malas Mas eu me penso sempre Com mais de um Por isso ninguém temi na sacola Eu não passo de um Não sou de um Por isso ninguém temi na sacola E não entendi Eu não passo de um Tchau, tchau. 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 Tchau.